A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foram 20 anos, né? Assim, no trabalho liberal, desenho industrial, estilismo, né? Eu estava num outro mundo, vamos falar assim, de repente eu caio no magistério. Então eu levei toda uma bagagem em termos de comportamento meu, entendeu? Para a escola. que, de certa forma, eu acho que isso aí é um grande é o meu grande ganho, vamos falar assim, o meu grande diferencial da relação aluno-professor ou seja, eu tenho uma coisa muito mais natural é como eles mesmo falam, que eu não tenho um jeito de professor muitos deles falam isso para mim por quê? Pela forma como eu sei lá, como eu lido com eles, sabe? uma coisa meio teatral e uma coisa que eu percebo, por exemplo, lá como é uma mesquita na Baixada, próximo a Navaguaçu eles têm um certo comportamento uma certa, em relação à minha matéria, às vezes, o que eu proponho uma certa resistência, ainda mais quando eu quero usar o corpo deles tipo assim, um teatro, é muito difícil por exemplo, dois garotos, de repente, virem se abraçar simplesmente é muito difícil é muito difícil sabe, é praticamente impossível aí eu tento, aí jogo uma menina aí eles falam aí eles ficam querem, querem é mais, entendeu? por mais que eles acham ridículo tá ridículo tá horroroso mas eu, ao mesmo tempo, eu incentivo não, mas é isso aí você tá expondo você tá se expondo você tá passando esse teu momento aqui agora entendeu? pro teu trabalho teve uma situação que foi meio inusitada e achei foi muito legal achei bacana um rapaz pegou o outro garoto que é gay mas mas ele foi bacana eles dançaram né com a música, né que eu que eu coloquei, né eu não ia nem propor porque eu sei das dificuldades entendeu? aí o rapaz me surpreendeu em pegar o rapaz e esse rapaz aceitar e fazer esse movimento e a turma por sua vez também não reagia pelo contrário gostava também então foi bacana isso ou seja são as coisas que a gente acaba gostando, né vendo um significado no caso eu eu fico falando assim eu vejo o significado da arte eu gosto de usar vídeo com eles sabe eles eles produzirem vídeo então eu levo a câmera sabe aí eu mostro aí pô eles se verem é muito legal eu percebi isso o fato deles se verem participando e verem que no vídeo eles fizeram alguma coisa é muito bacana como assim eu fiz alguma coisa na cabeça deles aí eu tento ao máximo sabe puxá-los chamá-los para desenvolver alguma coisa para eles participarem não somente desenhar eu quero que participe de alguma forma dentro do das realidades deles entendeu da escola aí tendo essa realidade eu tento fazer ali alguma coisa com eles e que seja marcante de alguma forma foi uma volta que eu dei né mas acho que vai valer a pena sabe essa volta que eu dei para encontrar me encontrar no magistério tão quanto os meus irmãos para poder realmente é curtir né curtir esse trabalho que eu curto realmente do que eu te que eu